Oi pessoal, então nós fomos no shopping e gravamos tudo pra vocês no vlog de comprinhas Para um grande jantar de família E também fomos no Carrefour e fizemos compras pra um vídeo que a gente tá querendo gravar Que é uma torta, mas em breve a gente posta pra vocês Se você quiser saber como que foi, continua assistindo o vídeo Oi pessoal, então a gente já chegou aqui no shopping, agora a gente vai dar uma olhada nas roupas pro jantar Então a gente acabou de chegar aqui na Hader e vamos dar uma olhada nas roupas, né? E é isso Deixa eu ver o que sai Linda Qual que é o preço? Você vai experimentar? Luz aqui A de trás tá mais linda Olha esse short Ai, é o seu número Trinta e seis E essa blusa? Não, não gostei Olha atrás dela Ridícula Esse short Será que tem seu número? Não tem seu número Ah, vamos lá Você achou estranho? Infantil Infantil Linda Linda essa saia Coloque você no seu corpo Dezesseis L222 Que coisa que tá Porque você não prova Bipi Olha que lindo Muito bonito Por quê? Ridícula Essa blusa, né? E já Então, pessoal Gravando meio escondidinho Porque Já vieram avisar pra gente Que não pode gravar Nas lojas Então Vamos gravar escondido, né? Será que tem o seu tamanho? Não Você não gostou? Não E essa calça? Não Não tem short aqui Vamos ver aqui Olha lá A short Então A gente tá aqui É muito caro Nossa, super caro Ai, linda Esse short é lindo Só que ele não deve ter o seu número Só que sim Ridícula As coisas dessas Vamos ver o short ali de transe Cadê? A gente tá aqui no Carrefour Acabando de chegar aqui no Carrefour Já fizemos algumas comprinhas De roupas, sapatos E essas coisas Então a gente Vai comprar algumas coisas Pra fazer um vídeo Que é uma torta doce Pro blog Pro blog E em breve A gente vai postar pra vocês Então Cadê? Leitininho aqui Não, tem que ser o menor, né? Será que tem o menor do que isso? Bem menor Aqui, ó Aqui, ó Tem menor Ai, é caro Vamos pegar logo o leitininho O que? O leitininho Cadê? Aqui, ó Tá dez reais E a gente não vai usar quase nada Eu vou usar só duas colheres E agora, eu não conheço ninguém Que tem o leitininho Leitininho É Então, então o que a gente vai fazer? Será que não tem leitininho Que tem o menor do mercado Pra gente sabe? Não, acho que sim Mas tem um saquinho Tem um saquinho Tem um saquinho Que eu não entendo Vai Deixa que tá aqui Mas é, o simbolo Não dá Deixa que tá lá Aqui, ó É a melhor coisa do leitininho Isso daqui, ó Meu Deus do céu É, eu acho que não é É a mesma coisa Eu acho que isso daqui É a mesma coisa Eu acho que isso daqui É a mesma coisa De mucilão Não o leitininho Aqui, ó Vamos levar logo Esse É dez reais Caralho Ah, é verdade É muito caro Porque é o que Pra usar só uma vez Dez reais Só uma vez Fala meu tio Acho que meu tio tem Que tio? Meu tio Dezinho Ah, pro Ah Leite condensado Então a gente vem Coloca só o peito No peito Leite condensado Só um E granulado E granulado Vai com esse aqui Agora o Mac Delícia Muito obrigado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se inscreva no canal E clique em gostei Comentem E compartilhem E também nos sigam No Facebook E no Instagram Vai estar tudo aqui embaixo Então é isso Beijos mil Tchau Tchau